E aí galerinha no youtube aqui é invasor falando estou trazendo mais um vídeo Continuando com a história de Kratos e vamos nessa se não está inscrito no canal se inscreve ali deixa o like Para valorizar o seu vídeo aqui no canal compartilhe com todos os seus amigos e deixa o vídeo rolar já está rolando Quebrar aqui meter porrada nessa caralho aí e caralho tem um buraco eu morro eu acho eu morrer o que passa não que serve Kratos tu mandaste-me para a morte não não tem calma Kratos eu sabia que estavas à altura do desafio verás que eu precisava realmente da pedra onfalo Rápido velhote Uma arma como esta não pode ser apressada Isto vai valer a espera Uma bela arma como nenhuma outra Uh estou cheirando merda nisso em Safado, velho Agora vou te matar, velhinho Agora chegou a tua hora Ih, caralho Vem, cai dentro Safadão Toma um choquinho ali Tá morto, caralho Chegou a tua hora É agora, é agora Vai morrer, safado Ah, que bateu Aí, agora chegou a tua hora Safado Quis me matar, né Sente no teu pâncreas Minha vela Pandora Imploro-te, poupa Pandora Perdoa-me Ih, caralho Sofreu, hein Ih, tem mais aqui Nossa senhora Que corrente louca Nossa, pouco rápido As correntes Nossa, meu Deus Eu estou Moverendo De correntes Caralho, velho Nossa, essa corrente aqui Caralho Tem vida própria Olha Bom Agora Eu quero salvar, hein Olha Que jeitinho Não, vou salvar depois Eu quero subir Não De frete Velho Eu quero subir Que jeitinho Sobre, sobre Aê Valeu, filhão Foi bom te conhecer Quando ele estava vivo Que jeitinho Entendi Agora vai A porra da ar, o papai chegou O papai chegou Vamos nessa É mesmo? Tá bom, o que é aqui mesmo? Tá bom Tá bom Agora? Onde é para ir hoje ? Deixa eu puxar pela na armada e vai, boa, eu acho que foi bom, tem um portal aqui ah, pera, eu sabia, bem fresh, vou ver ah, tá, vamos ver se desse aqui e esse aqui nossa, nossa, há tempo, o louco, eu ia cagar tudo de novo, deixa eu chegar aí vamos abrir a caixinha da pandora fênix, nossa, vai ser outra coisa da fênix ô filhote, abre aí, cruz credo um mapa tá, aqui já foi aberto, vamos ver e agora outro eu que tenta subir aninho gira, gira aí eu acho que é isso certo, certo boa deu certo, eu acho que deu meu, que ir rápido, né, eu acho que essa cor a gente não vai aguentar muito não, malpido meu, caralho vamos ver ah, vai dar merda já tô vendo, vai dar merda não, solta aí consegui? consegui boa deu tudo cagado, mas deu boa deu quebra aqui, é e agora? eu que tenta chegar no outro nível velho sai, miséria a coisa não sai, velho é isso que não deixa eu ir tanto isso deixa eu ir nesse aqui embaixo eu acho aqui embaixo ui sei lá eu acho que é vamos nessa então eu não peguei nada na cima pegando aí não peguei porque tá uma merda e agora? ui cheguei embaixo da filhota e aí e aí E se você não está inscrito no canal, se inscreve ali, deixa o like para valorizar o serviço aqui no canal, compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigado por tudo, tudo de melhor sempre. Aqui é o Embaider falando, nos encontramos nos próximos vídeos, até a próxima e fui!